O ex-prefeito de Guamaré foi condenado por improbidade administrativa durante o mandato. O repórter Elderson Mendes traz mais informações. Atendendo ao pedido do Ministério Público, a Justiça Estadual condenou o ex-prefeito de Guamaré, José da Silva Câmara, após confirmar que no exercício do cargo ele contratou 1.340 servidores entre junho e agosto de 2008, meses antes das eleições de outubro do mesmo ano, aumentando em 50% a folha com o pessoal. Para o MP, Câmara usou a máquina administrativa para contratar servidores de forma irregular, com fins eleitoreiros. Com a condenação, o ex-prefeito sofrerá, entre outras penalidades, a perda dos direitos políticos por cinco anos e terá que pagar multa de 15 vezes o valor da remuneração que recebia enquanto ocupava o cargo. Elderson Mendes para o TVU Notícias. Elderson Mendes para o TVU Notícias.